E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica. E vocês já viram aí no título do vídeo, hoje nós falaremos dos filósofos contratualistas. O que é o contrato social e quais são os principais correntes do contratualismo? Tema que pode ser muito cobrado na sua prova, é importante para fazer o Enem, é importante para fazer outros vestibulares e é importante até para a vida, porque é interessante saber isso, né? Gente, vamos lá, vamos nos seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no canal se vocês ainda não forem inscritos, porque eu garanto a vocês que esse vídeo vai ser muito bacana e aí vocês dão aquela curtida para valorizar ainda mais o trabalho aqui do Parabólica, certo? Eu tenho certeza que todo mundo vai aqui saber, terminar esse vídeo sabendo bem a teoria de cada um, porque eu preparei uma aula bem detalhadinha sobre cada filósofo para a gente entender o que é isso, o contratualismo, que é tão cobrado. Muita gente tem curiosidade, tem dúvida sobre isso, certo? Também quero lembrar que a gente está aí com uma campanha no Apoia-se, né? Para os apoiadores do canal ajudarem o canal, opa, batendo sempre no microfone, crescer cada vez mais, nesse caso financeiramente, para a gente poder ficar cada vez mais por conta. E se você ainda não está, não acha que se inscrever, seguir nas redes sociais ainda é necessário, vai pelo meu bigodinho. Essa ficou terrível! Mas vamos lá, gente. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos entender o que é a teoria do contratualismo. Contrato social, eu já aviso vocês, contrato social basicamente é uma espécie de tratado feito entre governante e governados. Os filósofos, que são também filósofos políticos que a gente vai trabalhar aqui, são pessoas que definiram em sua teoria, em sua filosofia, que em algum momento na sociedade o ser humano saiu de um estado primitivo, um estado de natureza e escolheu um governante ou uns governantes, né? Passou a se organizar enquanto sociedade, enquanto estado. Então, os filósofos que vão falar disso, eles vão falar para a gente que ou houve esse momento de contrato social, que seria um pacto, né? Para organizar uma sociedade, sair de um estado natural e partir para um estado organizado ou que aconteceu em determinado momento, deixa eu ver minha gola aqui, aconteceu em determinado momento da história ou que alguns que propõem que devem acontecer dessa maneira, certo? Então, isso é o que é o contrato social. É uma espécie de escolha, é uma espécie de dar direito a um estado, dar direito a um governante. E isso pode ser feito de várias maneiras, de acordo com a teoria de cada filósofo que a gente for falar aqui, tá? Então, assim, pode ser por voto, pode ser por escolha religiosa, tanto faz, porque, assim, cada filósofo vai passar de uma maneira para a gente aqui, certo? E aí, a gente tem vários filósofos que trabalham com a ideia do contrato social, mas a base, que é o que a gente precisa saber para poder diferenciar que as provas de vocês podem pedir essa diferenciação, são três. que seria Thomas Hobbes, seria John Locke e seria Jean-Jacques Rousseau. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teoria do contrato social ou a ideia dos contratualistas, ela independe do momento filosófico ou da corrente filosófica. Então, por exemplo, Thomas Hobbes, que é o primeiro que a gente vai ver, que eu tenho um vídeo no canal detalhando a obra dele, que é o Leviathan, o Thomas Hobbes, ele é um filósofo que está vivendo o período do absolutismo. Já o John Locke e o Rousseau, o John Locke está entrando no iluminismo, e o Rousseau é o iluminista mesmo, né? O John Locke e o Rousseau são iluministas, então, independe do momento histórico ou da corrente filosófica. O que importa para a gente é que tipo de contrato social que cada filósofo está pregando, certo? Eu vi meu tempo ali, eu tenho que ficar de olho nisso. Então, vamos começar falando aí do Hobbes, que é um filósofo que eu gosto bastante. Lá no... opa, bati no microfone aqui, deve fazer barulho pra caramba isso aí. O Thomas Hobbes, britânico, né? Thomas Hobbes, ele está ali no século 16, 17. O que o Thomas Hobbes faz? Ele é um defensor aí do absolutismo. E para cada um que a gente for fazer, a gente vai seguir uma sequência que eu vou colocar para vocês, os critérios, os tópicos que a gente vai abordar, porque vai ficar mais fácil para vocês diferenciarem, para vocês identificarem. Então, a gente vai, por exemplo, falar sobre como que era o estado de natureza para esse, para os filósofos, como que é o contrato social, como que seria o direito político após o contrato social e também discutir o que é a propriedade para cada filósofo, tá? A partir do contrato social. Isso é muito importante a gente saber, certo? Então, vamos lá. Primeiro tópico do Thomas Hobbes, desculpa. O Thomas Hobbes, vamos entender o que é estado de natureza. O estado de natureza é a situação, a condição que o ser humano tem que antecede a formação do estado, tá? Que antecede. Seria um estado primitivo, onde a gente não tem regras, a gente não tem leis, certo? Isso para todos que a gente está falando. E para o Thomas Hobbes, que ele escreve lá no seu livro Leviatã, esse estado de natureza é basicamente selvagem, tá? Eu gosto muito de entender o Hobbes nesse sentido. Não de seguir, mas de entender. É um estado selvagem. Significa que nós, seres humanos, somos selvagens e a gente luta por sobrevivência nesse estado de natureza. E aí ele fala vários aspectos, como que é essa luta por sobrevivência, que é que você pode se juntar com outras pessoas para derrotar uma pessoa só, que se você tiver arma, você pode batalhar contra outros, né? E por aí vai. E ele fala que o ser humano, isso é muito importante, nesse estado de natureza, ele está em constante guerra, porque é uma luta por sobrevivência. E como você não tem leis, isso é importante, a gente pode desejar o mal da outra pessoa, a gente pode matar a outra pessoa e não acontecer nada, né? Então ele trata, ele parte de um princípio de que a gente não deve confiar nos seres humanos. A gente não deve confiar em nós mesmos porque nós nascemos maus. Isso é importante. Para Hobbes, o ser humano nasce mal nesse estado de natureza. A natureza humana é ruim. E a gente deve ir lá e massacrar o outro de acordo com os nossos interesses. Certo? E é por isso que esse é o estado de natureza. E aí como que funciona o contrato social? Ah, tem uma coisa para falar antes. O Thomas Hobbes, ele também define, não é atribuída a ele, a origem, a frase, mas ele diz isso, que é o homem é o lobo do próprio homem. O que significa isso? Que todo homem tem um lobo selvagem dentro de si. Então você não pode confiar. Tá? E aí, como que funciona o contrato social para o Hobbes? Ele funciona da seguinte maneira. Olha, ter liberdade 100%, acho que está preso aqui por isso. Ter liberdade 100% não é bom. Seria ótimo, né? Se a gente não fosse mal. Mas nós somos ruins. Então essa liberdade 100%, a gente acaba matando, a gente acaba fazendo crueldades. Então, para a nossa segurança, para a gente poder ter os nossos direitos civis garantidos, os seres humanos precisam abdicar dessa sua liberdade plena, desse estado de natureza, entregar a uma pessoa que vai ser o Estado, que nesse caso vai ser o reabsolutista. E essa entrega pode ser feita de acordo com a questão religiosa, ou quem tem mais terra, ou sei lá o quê, né? Mas a gente entrega, a gente escolhe um, um cara, que é o soberano, nesse caso é o reabsolutista, esse é o contrato social, que vai ter por objetivo impor as leis para a gente. Ele vai fazer as leis e ele vai impor essas leis para a gente. Impondo essas leis, estão garantidos a nossa segurança civil, entendeu? Você abdica de sua liberdade para entregar para um Estado absolutista, que aí o Hobbes vai chamar de Leviatã, porque Leviatã seria basicamente uma figura mitológica, um demônio marítimo, né? E ele fala que o Estado tem que ter, agir como um demônio marítimo, ele não pode ceder as pressões, ele não pode ser fraco. Ele tem que impor as leis para as pessoas seguirem, tá? Porque se ele não impõe, as pessoas continuam com essa natureza, essa natureza malvada do ser humano vai continuar fazendo atrocidades. Então o Estado absolutista tem que impor as leis, mas ele está acima das leis. Então reparem, os seres humanos no Estado de natureza abdicam de sua liberdade, empregam para um rei absolutista, que vai governá-los para organizar essa sociedade civil. Se você era mal, você continua sendo mal, mas agora você tem leis, você não mata, você não rouba, porque tem leis que podem te punir, tá? Essa é a ideia do Thomas Hobbes. Se vocês olharem a imagem figurativa do que é um rei absolutista para o Hobbes, que eu estou passando na tela para vocês, é um rei, reparem, ele é gigante, certo? Ele é gigantesco, esse rei absolutista. Vai passar um carro de som aqui, peraí. É sempre assim, é o carro da uva, da pamonha, da cocada. Ai, é o carro de tudo. Enfim, vamos lá. E esse rei, vocês podem perceber que ele é gigante, essa é a representação. Ele tem uma espécie de cétulo ou cajado na mão, que representa o poder religioso. Do outro lado, ele tem uma espada, que representa o poder militar. Ele é fodão, é essa que a gente precisa entender. A coroa representa o poder, que seria o poder de legislar, de julgar, e também de executar. O executivo, o legislativo, o judiciário, por exemplo, é ele que faz tudo, que julga, não precisa de juiz, não precisa de ministro, não precisa de nada. Ele é gigante no mundo. E reparem que o corpo dele é formado por pessoas. O que significa isso? Que as pessoas saíram do estado de natureza abdicando de sua liberdade no contrato social, entregando a um rei para organizar essa sociedade civil. Certo? Então, nós temos aí a concepção de contrato social por Thomas Hobbes. E aí, gente? A relação da propriedade privada. Para o Thomas Hobbes, você abdicou desse direito quando você fez o contrato social. Então, as propriedades cabem ao governante. E é ele que define quais são as propriedades, se tiver que distribuir, se tiver que fazer isso, se tiver que fazer aquilo. É o governante, é o leviatã, é o estado absolutista que define. A propriedade pertence a ele e não das pessoas. As pessoas abdicaram desse direito. E para a teoria do Thomas Hobbes, é possível rebelar-se contra esse rei e derrubar esse rei? Sim. Apesar dele ser absolutista, olha a roupa dele cheia de pessoas. Ele representa o povo, porque foi o povo que colocou ele lá. Ele é absolutista, mas ele precisa representar o povo. Se ele não conseguir manter a ordem civil da sociedade e ficar uma desorganização como se fosse no antigo estado de natureza, ele deve sair fora. O povo deve se revoltar, deve rebelar-se contra esse rei e escolher um outro representante que organize a sociedade civil. Entenderam? Essa é a teoria do Thomas Hobbes. É claro que o livro Leviatã tem lá mais de 600, 700 páginas, mas a base para você entender o Hobbes é essa. Tudo bem? Vamos partir para o próximo filósofo, então. Lá no século XVII, a gente vai ter o iluminista John Locke. O John Locke tem várias teorias. A filosofia é baseada muito na questão da pesquisa científica, ele trabalha com a ideia do empirismo, da experimentação, mas não é isso que a gente vai falar. Tem um ônibus passando, desculpa o barulho. Não é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar da parte política do John Locke. Desculpa. Como o filósofo iluminista racional e pertencente à burguesia, inclusive a gente teve um processo de revolução inglesa, que derrotou o absolutismo inglês, estabeleceu uma república, depois voltou o absolutismo inglês e depois a gente vai ter o estabelecimento de uma monarquia parlamentar na Inglaterra, que é o modelo que a gente tem hoje, que foi no século XVII. Isso tem vídeo no canal, o link está aqui no card para vocês assistirem. A revolução inglesa é um negócio que muita gente tem muita dificuldade de entender. Não é tão fácil assim, mas eu fiz um vídeo que eu considero um vídeo bacana, um vídeo bom, que dá para entender bem, sabe? A revolução inglesa. E o que acontece? O John Locke participou desse movimento. Ele é contra esse estado absolutista que o Thomas Hobbes falou. Certo? E aí, como que é o estado de natureza para o John Locke? Ele também trabalha com o estado de natureza. O estado de natureza, que é aquele estado sem lei, é um estado inseguro. É um estado inseguro. Porque, para o John Locke, o ser humano não nasce nem bem, não nasce nem bem nem mal. É indiferente. Ele não está trabalhando com a ideia do Hobbes que o ser humano nasce mal. É nem bem e nem mal. Porém, o ser humano é capaz de, como ele é um ser racional, mas que também pode ser movido por paixões, por outras coisas, ele pode ser movido, inclusive, por interesses racionais, pode acontecer coisas ruins. Então, o estado de natureza é inseguro, porque as leis, elas conseguem organizar essa sociedade, né? Então, o estado de natureza é inseguro. E uma coisa muito importante que é a que vocês não podem esquecer do John Locke, ele trabalha que todo ser humano tem direitos inalienáveis. E o que são direitos inalienáveis? Essa é a parte-chave do John Locke. Direitos inalienáveis, gente, são direitos que nascem com você e que ninguém pode retirar esses direitos de você. E são três, anotem aí no seu caderno, são três direitos inalienáveis. O primeiro direito é a vida, ninguém pode tirar a sua vida. Lá no Hobbes, o rei, o Leviatã, podia tirar a vida de um sujeito, se esse sujeito fosse uma pessoa que tentaria, tentasse desorganizar a sociedade, do contrato social hobbesiano. O John Locke fala, ninguém pode tirar a vida de ninguém. A não ser que a sociedade como um todo defina isso. Mas ninguém pode, a sua vida, ela é individual, ela é sua, é um direito inalienável. A segunda é a liberdade. Ninguém pode definir onde você vai viver, onde você não vai viver. Não é a questão de prisão, tá? É a sua liberdade de expressão, ele é um iluminista. O Voltaire, que é o cara que fala da liberdade de expressão, era muito inspirado no John Locke. Então, a sua liberdade de imprensa, de pensamento de expressão, o direito de ir e vir. Só que, o principal direito dele, inalienável, é a propriedade. Todo ser humano tem direito à propriedade. Aí você fala assim, ah, então tem que fazer reforma agrária e distribuir propriedade pra todo mundo? Não. A propriedade é caso você tenha condições de adquiri-la. Lembrando que o John Locke, ele é burguês. Ele é um defensor da burguesia, certo? Então é isso que é o sistema do John Locke. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. E aí, como que é feito o contrato social? Ele é um defensor, tá? Ele pode defender república, ele pode defender monarquia parlamentarista, não é esse o sistema que a gente está falando. Ele é um defensor de escolhas de representantes por uma democracia representativa ou indireta. você escolhe o representante seu, tá? Você escolhe quem te representa através de um processo democrático. Mas como ele é um burguês, ele vai definir que o povo, ele define regras pra essa escolha, que quem pode se eleger, participar politicamente, são aqueles do voto censitário, aqueles que têm uma economia um pouco maior, que têm mais dinheiro, é isso que ele define, tá? Então ele é um modelo muito parecido com o que a gente tem hoje, que nós vivemos uma democracia representativa. Você escolhe os representantes, não é você que governa, tá? Esse é o nosso modelo de democracia atual. Deixa eu ver meu tempo. E aí o John Locke, ele fala isso pra gente. Nós, através do modelo de democracia representativa, que é o nosso contrato social, nós escolhemos os nossos representantes, certo? Não abdicamos da nossa liberdade, nós escolhemos os nossos representantes. E qual que é a função do contrato social? Qual que é a função do Estado pra concepção do John Locke? O Estado deve garantir os direitos inalienáveis. Vocês lembram que na natureza era inseguro? Era um momento de insegurança? Agora o Estado deve garantir a sua vida, te proteger através das leis, a sua liberdade e a sua propriedade. É diferente do Hobbes, o Hobbes é absolutista, o Estado fala o que quiser, ele que define a propriedade, a propriedade é dele. O John Locke não, a propriedade é sua se você tiver condições de adquiri-la, financeiramente, principalmente, e o Estado deve garantir os seus direitos. É isso, é um Estado democrático, mas democrático dentro do âmbito da burguesia. Então esse é o contrato social pregado, defendido por John Locke. Certo, gente? E o último que a gente vai falar, que é iluminista também, que é o Jean-Jacques Rousseau, suíço, radicado na França, Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá, Estado de natureza para o Rousseau. O Estado de natureza, só para constar, Thomas Hobbes, nascemos maus nesse Estado de natureza. John Locke, nem bem, nem mal. E Rousseau? Bom. Nós somos bons. Ele é aquele cara que vai falar, nós nascemos bons, nós não temos essa índole ruim, como o Hobbes falava. mas a sociedade nos corrompe. Então se a gente tiver uma sociedade ruim, corruptível, a gente pode se corromper por ela. Mas se a gente tiver uma sociedade mais justa, certamente que a gente vai continuar com essa bondade justa. Entenderam? Então o Estado de natureza dele é diferente do Locke, que é nem bem, nem mal, e é diferente do Hobbes, que o ser humano nasce mal. Para o Rousseau, é bom. Ó, a sociedade que te corrompe. Certo? Mas, para o Rousseau, vamos entender por que ele fala que no Estado de natureza as pessoas são boas. Porque as pessoas são individuais nesse Estado de natureza. Não existe nenhuma regra, nada do tipo que faz você ter interações sociais. Você é bonzinho. Por quê? Porque você nasceu bom, você não vai ter tantas relações sociais nesse Estado de natureza. Você não depende muito dos outros. Então, se você já nasceu bom, você não vai ser corrompido necessariamente. Então, essa é a questão. É claro, se você começa a ter relações sociais, e aí corre o risco de você continuar bom e sair para o lado ruim. Você pode ser corrompido. E ele fala que quando você está no Estado de natureza, bem individualizado, você aprende a ter o seu primeiro, a primeira coisa é ter o seu amor próprio. Você começa a ter noção de o que é o amor. Você pode se relacionar com outras pessoas, você pode, inclusive, casar, ter filhos. E a gente parte desse princípio que nós somos bons, nós estamos construindo essa sociedade, essa individualidade, na verdade, boa, mas cuidado quando você começa a se movimentar com muita gente, porque aí você vai ver que nem todo mundo das pessoas já estão se corrompendo nesse processo, tentando criar instituições, por aí vai. E aí ele fala que como que vai ser esse contrato social, que é bem diferente do John Locke e é bem diferente também do Thomas Hobbes. se pro John Locke, lembrando de novo, eu gosto de lembrar pra gente ficar bem guardado isso, se pro John Locke é um modelo de democracia representativa, que você vai escolher governantes que vêm principalmente da burguesia pra te representar no governo, e pro Hobbes você escolhe um rei, você abdica de sua liberdade pra te dar o direito a garantir a ordem civil, o John Locke fala que é pra você garantir os direitos inalienáveis e o Hobbes fala que é pra manter a ordem civil, o Rousseau, ele acha que o contrato social deve ser feito através de uma forma de democracia participativa. O John Locke é representativo, você escolhe o Rousseau principalmente em locais menores, principalmente em pequenas cidades, por exemplo, o povo vai pras ruas, vai pras praças tomar as decisões políticas, o povo como um todo, ninguém pode te representar. Você pode até escolher representantes, mas que sejam de maneira direta cara a cara numa praça pública, num mercado, nas ruas. O Rousseau não é socialista, ele não elaborou uma sociedade socialista, mas vocês podem ter certeza que ele vai ser bastante, não é nem no tempo ainda, ele tá um pouco antes, mas ele vai ser bastante lido pelos socialistas, que vem primeiro os utópicos, depois os científicos, ele vai ser lido, porque ele tem uma obra importante. Então, ele fala, é você que se representa, o pessoal é anarquista também não, mas ele vai ser lido também pelos anarquistas. Você precisa fazer uma democracia dentro dessas pequenas cidades, onde você participa da política, pra ele é isso que é democracia. Se vocês lembraram do conceito de democracia grega, que era o cidadão ateniense, que ia pras ruas, que iam pras praças, que ia pra ágora discutir política, só que era restrito, quem era cidadão ateniense, que eram homens nascidos em Atenas, aquelas mulheres, escravos, estrangeiros, não eram considerados cidadãos. O Rousseau não, o Rousseau tá falando, vai lá, meu irmão, discute isso. E qual que é a função do Estado a partir disso? O Estado, ele deve seguir os interesses de todos, tá? De todos. Então, pro Locke, o Estado garante os direitos individuais, certo? Se você não tem dinheiro pra comprar uma propriedade, o Estado não vai te dar uma propriedade. pro Hobbes, o Estado, ele bota ordem na sociedade pras pessoas não saírem se matando. E pro Rousseau? Pro Rousseau, o que o povo quiser, o Estado tem que garantir, porque o Estado é o povo, é o povo que está fazendo, então é o interesse coletivo, essa é a questão. E aí ele bate, inclusive, no John Locke, porque o tópico da propriedade privada, o que é a propriedade privada pro Rousseau? Não deve existir. Pro Hobbes, a propriedade, é do absolutista. Pro Locke, é do indivíduo, é o direito seu, inalienável. Pro Rousseau, a propriedade é a causa, né, são a causa dos males da sociedade, porque quem tem propriedade tem mais do que todos. Os poucos que conseguem ter propriedade em uma sociedade acabam tendo mais poder e os outros acabam ficando sujeitos aos mandos e desmandos dos proprietários, desses burgueses. Então o Rousseau, ele é contra esse sistema. Pra ele, a propriedade é a causa das desigualdades sociais. Então, vocês perceberam, eu quero saber, deixa aí nos comentários se vocês entenderam que isso é muito importante pra mim, tá? Porque essa aula é uma aula, é o tipo de conteúdo que eu gosto, eu adoro esse tipo de conteúdo, já estudei muito sobre os contratos sociais e eu sei que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender esse pacto, né, esse tratado ou contrato social, que é a escolha de representantes de um Estado, na verdade, ou, como no caso do Rousseau, que você que vai lá e se representa. Eu tenho preocupação das pessoas, de repente, não entenderem isso, não lembrarem, então deixa aí nos comentários, dá um feedback aí pro canal, que é muito importante e deixe também as suas dúvidas, sugestões, reclamações, críticas sempre construtivas e com muito respeito. Tá bem? Eu vou ficando por aqui com o meu bigodinho e tudo, grande beijo, fui!